Tive razão, posso falar Não foi legal, não ficou bem Que vontade de chorar, dói Em pensar que ela não tem só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar Não é de partida, toda essa coisa na vida E vou virar como eu estou Você sabe como é que é, eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Demorou pra ser agora Tive razão, posso falar Não foi legal, não ficou bem Que vontade de chorar, dói Em pensar que ela não tem só dói Faz pra mim tá tranquilo, eu vou zoar Se o cara é de partida, toda sequência na minha vida Vou virar como eu estou Você sabe como é que é, eu vou Poderei voltar quando você quiser . 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 Borrei Música 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 Conforme você vai Conforme você vai Por que você vai Olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Os cabelos enrolados Tudo querem imitar, beleza? Eles estão paratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele E você ri do meu sorriso Valeu! Valeu! Mas a verdade é que você... Obrigado! Obrigado! Vocês que merecem Tem sangue criouro Obrigado! Tem sangue duro Sarara criouro Sarara criouro Música Você linda a minha roupa Você linda o meu cabelo Você linda a minha pele Você linda o meu sorriso Mas a verdade é que você Todo brasileiro Você linda a minha pele Você linda o meu sorriso Você linda o meu sorriso Você linda o meu sorriso A ver, né? Salada aqui iori Salada aqui iori Sala aqui iori Só se jeja para lá Salada aqui iori Vem me ver, já para lá Mua, mua Mua, mua Mua, mua Mua, mua, mua Mua, mua Uau, 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 uau. Sim, eu estou tão cansado, mas tão pra dizer que eu não acredito mais sem você, com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis. Eu vou nascer em todas as ruas Não vou tomar aquele velho navio Não vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu vou me sentir de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha mãe vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem A minha mãe vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem I make baby � Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que estou indo embora Um dia eu volto, um dia eu volto quem sabe Mas eu preciso, eu preciso esquecer A minha grande, a minha pequena A minha grande obsessão, a minha grande obsessão Baby, 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 I'm a baby Baby, 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 I'm a baby Uau, 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 u Doelhos não dupersem mais Diante de um bom motivo Que me entrega fé Que me entrega fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar Arrisque o rosão Arrisque o rosão Arrisque o rosão Arrisque o rosão Ainda assim eu Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto Curioso Curioso O mar escuro Dando ao medo Lado a lado Com os clubes Com os clubes Com os clubes Com os clubes Bateu Valdeu a pena Vouitos Adama Se eu ousar caçar Superfície de qualquer manhã Faz palavra Sem final Sem final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Xadu Os 14 do sul Valeu a pena Xadu Valeu a pena Vesca dois do sul Vesca dois do sul Valeu a pena Valeu a pena Vesca dois do sul Vesca dois do sul Valeu a pena Paloma é America Maravilha!